Olá, muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast sobre crescimento empresarial, sobre gestão, sobre como que você consegue fazer a sua empresa performar, ter resultado, ter lucro e te dar uma vida boa no final do ano, de todos os anos, inclusive. Então, eu sou o Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou o Renata Pontes, CEO da We Believe. Eu sou o Gustavo Perazolo, Head de Atendimento da We Believe. E hoje, a gente vai falar sobre um tema que muito cliente gosta muito que a gente fala, que é como que você gera caixa rápido na sua empresa. Algumas ações para você gerar caixas, não caixa em seis meses, mas de repente em um mês, em duas semanas, a sorte é você gerar caixa rápido. A gente tem um monte de coisa, tem uma lista de coisas aqui. Então, eu recomendo que você pegue um caderno, pegue uma caneta e comece a anotar o que a gente vai falar aqui. A gente vai dar vários exemplos também, que vai ser uma aula, vai ser uma coisa técnica aqui. Então, presta muita atenção. Então, vamos lá. Renata, parece que você listou aí um monte de coisa aí, né? São 11 itens. Eu tenho mais alguns na minha cabeça também. Então, vamos lá. Vai dar mais ou menos uns cinco minutos por item. Então, vamos lá. Então, qual é o primeiro que você tem aí? O primeiro item que eu quero falar para o pessoal é dar uma olhada sempre no que o governo tem de apoio para as pequenas e médias empresas. Para as empresas de uma forma geral. Porque o governo sempre está lançando novas formas de apoio para o pequeno e médio empresário. O empresário, geralmente, ele odeia o governo. Mas a questão é, lembra que quem mantém boa parte do nosso PIB, na verdade, 27% do PIB do país, são as pequenas e médias empresas. Então, você pode odiar o governo. Mas ele tem que ter alguma coisa para te ajudar se tiver numa situação econômica que as empresas, de maneira geral, estejam com dificuldade de pagar imposto. Ele prefere receber do que... Ele prefere parcelar para receber do que pegar tudo à vista ou, então, te dar um incentivo para você conseguir se levantar para você conseguir pagar imposto. Então, sempre tem alguma coisa, tá? Ou tem um refinanciamento. Tem muita coisa. Então, quais as opções aí que o empresário pode procurar? É, vou colocar alguns exemplos aqui que estão frescos na memória do empresário. Vamos falar um pouquinho da época da pandemia. Por exemplo, uma das coisas que o governo colocou foi que você poderia diminuir a carga horária do colaborador em 50% e diminuir também o salário dele. Por um período, se eu não me engano, de seis meses. E aí, tinha que garantir que a pessoa fosse... Tinha garantir que a pessoa ficasse no emprego, né? Que a pessoa ficasse no emprego pelo tempo que ela teve 50% da carga horária dela diminuída. Isso foi um plano do governo para poder salvar as empresas e os empregos naquele determinado momento. Nesse mesmo período também, impostos como FGTS... Tiveram alguns impostos que foram prorrogados, que você não precisava pagar no mês e pôde pagar ali dali dois, três, quatro meses ou parcelar esses impostos. Isso aconteceu naquele período mais grave da pandemia. E aí, depois, em fim de ano, vem refinanciamento. Sempre é bom buscar pelo refinanciamento, né? Se você tiver problema com impostos, é bom você olhar programas de refinanciamento do governo. Programas de diminuição de juros, para pagamento de impostos. Isso sempre acontece. O tempo todo está acontecendo e está sendo lançado para períodos diferentes, produtos diferentes. Hoje, por exemplo, empresas como a nossa, que é uma empresa de eventos, possui um plano do governo que chama a Lei Perse, que dá um benefício fiscal para a emissão das notas fiscais. Lei Perse. Lei Perse. Perse. Exatamente. Tem, certamente, tem empresas aqui, até por conhecer a gente, que é de eventos, que é de educação e que pode ter esse incentivo fiscal. Todo mundo que trabalha com eventos, seja qual tipo de produto que oferece no evento, tá? Seja de gravação de eventos, não importa, pode se enquadrar nessa lei, tá? Tem várias atividades ali que pode se enquadrar e você é abonado de todas, fique isento por 60 meses dos tributos federais. Então, esse é um exemplo. Então, o governo, qual é o ponto? O governo está sempre lançando incentivos econômicos para poder ajudar as empresas a gerarem mais faturamento e, com isso, movimentar a economia. Então, é sempre importante vocês estarem pesquisando e lendo sobre o que o governo está fazendo nesse momento. Qual é o incentivo que está sendo colocado nesse momento? E tem uma coisa que eu já ouvi alguns empresários falarem, que é nossa, mas vai dar muito trabalho, tem um monte de ficha, tem que entrar no site, tem que fazer isso. Engraçado, né? O cara quer economizar dinheiro ou ganhar dinheiro, mas ele não quer ter trabalho. Engraçado isso, né? Não sei da onde que ele fez essa ideia, né? É lógico que vai dar trabalho. Óbvio que vai dar trabalho. Inclusive porque tem muita fraude no país. O governo, se ele vai liberar você de algum imposto, de uma parte desse imposto, ele quer saber se realmente isso faz sentido, se não é uma fraude, né? Exatamente. Mas o governo está sempre colocando, e seja no imposto federal, estadual e municipal. O que que quer dizer? Quer dizer que você pode ter um plano municipal, de repente, de alavancar faturamento, diminuir no ISS? Olha se a sua prefeitura não tem alguma coisa para te oferecer. Existem também incentivos estaduais, com os impostos estaduais. Então, nas três esferas, seja a municipal, a estadual ou a federal, sempre existe algum incentivo voltado para os empresários para poder gerar faturamento, gerar emprego. E quando gera faturamento e gera emprego, normalmente é diminuindo a carga tributária, tá, gente? Então, precisa olhar, precisa estar antenado, buscando essas informações no mercado. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, um real economizado é um real no caixa. Um real ganho a partir de uma venda é 20, 30 centavos no caixa, que geralmente é a margem de 20, 30% que uma empresa tem. Então, economizar te traz mais dinheiro do que vender mais. Exatamente. E aí, nesse cenário de, claro, o empresário procurar, para quem tem essa condição de estar sozinho, alguma coisa nesse sentido, mas quem que é responsável dentro de uma empresa mais estruturada que pode fornecer essas informações para o empresário? O contador. O contador é a pessoa que vai te ajudar a entender se o seu produto está atrelado ao que não é correto, se você tem que ser simples, presumido ou lucro real, qual é o enquadramento que vai te trazer o melhor benefício fiscal dentro da lei, cumprindo a lei. E contador que não pode ser braço curto, né? Exatamente. Contador tem que trabalhar, tem que buscar, tem que procurar. Tem que estudar, exatamente. Ok. Mas é o contador que vai te orientar em como enquadrar a sua empresa, como reorganizar a estrutura legalmente para obter um incentivo fiscal. É uma coisa que eu fazia muito lá atrás, eu lembro, quando eu não tinha muitos recursos, era eu marcar reunião com vários fornecedores para ver se eu ia trocar ou não de fornecedor, mas em cada reunião dessa eu aprendia para caramba. Exatamente. E algumas vezes eu trocava, outras não, porque eu não encontrava ninguém que fosse melhor. Mas pelo menos uma vez por ano, é interessante você fazer o orçamento base zero, né? É você olhar para o teu orçamento e falar, cara, será que eu vou manter esses fornecedores aqui? Inclusive contador, porque a gente tem muitas histórias, não só nossas, mas também de clientes, que o contador não fazia muito, era abraço curto, não fazia muita coisa. Mas de repente o cara mudou de contador, o outro contador olhou e falou, nossa, mas tem isso que dá para fazer, isso, isso, isso e aquilo. E daí ele conseguiu fazer uma mudança melhor, uma melhoria no caixa por conta da mudança para um fornecedor melhor e não necessariamente mais caro. Exatamente. Sempre está ali, sempre de olho, né? Se não tem fornecedor melhor. E qualquer benefício fiscal que uma empresa consiga é dinheiro substancial que a gente está falando. Porque imagina que fica para o governo 25% do faturamento. É, muitos nossos ouvintes estão no simples, né? Mas mesmo assim é uma grana. É uma grana. Então se ele está com 10%, lá é 10% do bruto. Do bruto, exatamente. Isso é uma coisa interessante. Se a margem dessa empresa for 30%, 10% do bruto é 33% do lucro, é um terço do lucro. Então qualquer 2%, 3% que você consiga economizar de imposto, é uma grana. Porque às vezes 3% é 10% da margem. É 10% a margem de dinheiro no caixa. E o empresário muitas vezes pensa, mas vai ser só 2%. Cara, 2% do bruto, quanto vai representar do teu lucro? Algumas vezes é 10% do lucro. Muita coisa. E é o dinheiro que você pode usar para reinvestir na empresa, para realmente crescer a empresa, para poder contratar mais gente, para poder fazer a empresa aumentar e crescer. Ou para poder fazer o caixa que precisa ser feito, uma reserva de caixa, para poder trazer segurança tanto para a empresa quanto para os colaboradores. E quanto para o empresário. Porque o empresário é para poder dormir à noite, sabendo que existe uma reserva, se alguma coisa acontecer. Legal. Então essa é a primeira maneira. E segunda maneira? Segunda maneira é separar as finanças. Se a gente tem algum empresário que possui a finança dele, atrelado às finanças da empresa, precisa separar. E olha que isso aí deve ser a maioria das empresas do país, tá? Porque quem cuida das finanças muitas vezes é ele ou a esposa, a família, aí ele tira o dinheiro dali para pagar o supermercado, aí quando ele recebe o dinheiro do cliente, ele vai lá e paga a conta de luz. Então tem um amigo meu que falou isso, que eu acho muito engraçado. Você mistura o dinheiro do milho com o dinheiro da pipoca, né? Isso dá corte, né? Exatamente. Porque, cara, eu ouvi isso, nunca mais esqueci. Então me explica melhor essa coisa de separar as finanças. Por que é importante separar? Porque senão não há clareza de qual é o prolabore do sócio da empresa. E aí você não sabe também quanto que a sua empresa custa. Quanto que você precisa faturar por mês para poder cobrir os custos da sua empresa. E é claro que o prolabore faz parte do custo da empresa, tem que estar lá dentro. Mas quanto que é o seu prolabore? Isso tem que estar claro para você poder estabelecer uma estratégia de atingir resultado, fazer ponto de equilíbrio e a partir do pagamento do prolabore ter lucro. Você vai falar de prolabore aí? Vou falar um pouquinho de prolabore. Tá bom. Então vamos deixar, porque eu mesmo teve uma cliente minha, o cliente do Outlier, né? Da empresa. Que ela chegou, cliente minha, ficou tão estranho falar uma cliente minha, né? Não é mais cliente minha, né? Minha que eu era sozinho lá atrás, em 2000 bolinha lá, né? O cliente da empresa. E aí eu estava perguntando para ela, porque ela estava com dificuldade de fechar a conta e tal. E aí eu falei, e o teu prolabore? Ela falou, ah, meu prolabore eu tiro 30% do faturamento da empresa. 30%? 30%, cara? Não tem como ter lucro numa situação dessa. Ela falou, ah, eu sei, eu tenho que diminuir. Falei, cara, 30% é muito dinheiro. Então, depois a gente vai falar sobre isso, porque... Muita gente pergunta, qual é o percentual ideal de prolabore, né? Mas, ok, então, separar as finanças. Separar significa ter cartões de créditos individuais separados, contas separadas, data de pagamento, é separar, separar mesmo, tá, gente? Mas e se não der? Uma coisa que a gente sabe é, geralmente, o cartão de crédito da pessoa física, ele tem um limite maior do que o cartão de crédito da pessoa jurídica. E aí, como que faz? Se você não conseguir, pelo menos, controlar. Você tem que ter clareza de quanto você ganha por mês. Pelo menos, conceitualmente, você tem que separar, né? Mesmo que seja no mesmo cartão. Exatamente. O ideal é que não seja, mas se precisar ser, precisa separar. Ou pegar dois cartões, né? Dois cartões de pessoa física, um fica pra empresa, o outro pra você. Coloca numa plena de Excel e coloca o que é da empresa, o que é seu, até pra você ter clareza do quanto você ganha. Porque quando você mistura tudo, parece um único bolo. Não tem clareza do que é investimento na empresa, do que é prolabore, do que é pagamento de fornecedor. Fica tudo misturado ali naquele bolo e gera pouca clareza de estabelecer estratégias pra empresa. poder crescer. Por quê? Porque normalmente na conta da empresa vai ter muito mais dinheiro do que na sua conta pessoal. Por quê? Porque a conta da empresa precisa ter um fluxo de caixa pra movimentar a empresa. E se você usa a conta da empresa pra movimentar a sua conta pessoal, pode dar a impressão que você tem mais dinheiro do que você efetivamente tem. É, e de pouquinho em pouquinho você estoura o seu prolabore, vai embora e não sabe onde que negócio vai parar, né? E aí você acaba... A empresa pode ser levada à falência por conta dessa falta de planejamento. Porque normalmente os gastos da pessoa física são em bens de consumo do dia a dia. E se você gasta esse dinheiro em bens de consumo, não tem como repor. Gastou, acabou. Foi embora. Então por isso que é importante separar. Aliás, eu tenho um outro case de um outro cliente que a empresa dele cresceu, cresceu, saiu aí de X pra tipo 3X, só que daí ele começou a gastar muito mais na pessoa física dele. Daí ele começou a gastar mais do que sobrava de dinheiro na empresa, porque pra empresa crescer, ele teve que investir. E ele achou que tinha muito dinheiro, e aí no final ele quase quebrou crescendo, porque ele acabou tirando dinheiro demais da empresa pra ele, achando que a empresa tinha um dinheiro que na verdade ela não tinha. Na verdade, Conrado, nós temos vários exemplos disso lá com alguns clientes nossos. De cliente que alavancou, cresceu, aí pegou o dinheiro, foi viajar, voltou, a empresa quebrou. Pegou o dinheiro, foi viajar pra fora, mandou o filho estudar fora, e a empresa passou a passar por dificuldade financeira. Eu conheço a história de pelo menos uns 4 clientes que aconteceu isso. É isso aí. Da consultoria. Que alavancou, fez a empresa crescer, mas na hora que viu aquele dinheiro sobrando, sobrando na conta, acabou utilizando esse valor pra fins pessoais, sem pensar na necessidade da empresa. Sem fazer um bom planejamento financeiro pra saber o que aquele dinheiro ali de fato representa na empresa, e o que ele tinha que investir para fazer aquele crescimento. Isso. Você que tá recebendo alguns cancelamentos, conversa com o pessoal, Gustavo? Tem bastante disso lá, né? Tem algumas, a gente tem algumas condições que a gente atende também, que a pessoa precisou agora entender o financeiro dela e mergulhar mesmo no financeiro dela pra depois continuar estruturando o marketing e vendas também. Então tem alguns casos, sim, de... Quer dizer, o marketing e vendas deu muito certo... Tão certo... que o financeiro não cresceu a contento, né? Isso. E aí agora estruturado financeiro também, junto com a gente lá, e conseguir continuar, pra continuar, alavancar a empresa, né? Senão, ter essa construção estruturada entre financeiro, marketing e venda. Financeiro, marketing e venda. com projeção de faturamento e de custo, porque é o custo que você conhece. O imposto aumenta, a alíquota aumenta. Tudo aumenta. Exatamente. O metro quadrado, se você vai pegar um lugar maior, o metro quadrado custa mais caro no lugar maior, você vai ter que contratar mais gente, você vai ter que contratar um gerente pra controlar as pessoas que antes não tinha, é o custo do controle, né? Exatamente. E aí o que você falou muito de separar as finanças mesmo, né? Aí no nível mínimo, que o que você precisa fazer é a física da jurídica. Mas, e aí, dá pra você construir melhor isso, além de separar lá dentro da pessoa jurídica? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas o que acontece? Quando você separa a pessoa física da jurídica, você tem claro qual é o seu prolabore e o quanto você precisa pra viver. Quanto que você, enquanto pessoa, precisa pra pagar suas contas, ter qualidade de vida, cuidar dos seus filhos com clareza. Pra você não precisar usar o dinheiro da alavancagem da empresa, de reinvestimento da empresa, pra suprir necessidades básicas. Precisa ser separado, ter clareza sobre isso. Legal. E aí dá pra fazer no Excel. Sim, gente, é simples. Começa simples, sem rebuscar. Porque às vezes a gente vai buscar coisas no Google, tem planilhas super complicadas lá, começa simples. Pega o extrato bancário, exporta pro Excel e coloca linha a linha. Esse é meu, esse é da empresa, esse é meu, esse é da empresa e soma. É. E onde que acontece a confusão às vezes? Porque muitas pequenas empresas, nem tudo que ela vende entra no extrato bancário. entra por diversos lugares. Exatamente. Então, ela tem que controlar todos esses lugares pro onde o dinheiro entra, né? Exatamente. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre reduzir custos. Porque aí depois a gente volta pra falar sobre essa parte, na parte de descasamento de caixa. Mas vamos falar um pouquinho sobre redução de custos. Uma empresa tem diversos custos que às vezes a gente não tá olhando. E custo é que nem unha, tá, gente? Tem que olhar todo dia. É isso aí. E o... E eu vejo que... A melhor maneira... E tem muito empresário que não sabe disso, eu mesmo não sabia disso, até um tamanhozinho razoável, não nessa empresa, mas na outra, que é uma coisa chamada conciliação bancária. Uma empresa... Tem uma frase que eu gosto muito que é quem... Num sistema, né? Seja na natureza, seja num sistema social, quem ganha o jogo não é quem é mais forte, é quem é mais adaptado, mas o cara que é mais adaptado, geralmente ele é o mais organizado. Quem ganha o jogo é quem é mais organizado. Por quê? Porque o cara que é organizado, a empresa que é organizada, ele consegue fazer mais com menos recursos, porque ele sabe exatamente onde ele coloca a energia. Quando é bagunçado, gasta muita energia. Então, uma empresa pequena, ela precisa ser organizada porque ela tem pouco recurso. Então, ela precisa ser organizada. Então, quando você separa a conta pessoa física, pessoa jurídica, quando você faz a conciliação bancária, quando você vê cada centavo que saiu da empresa para onde foi, você está se organizando melhor para que você consiga despender menos energia para fazer um determinado resultado. Porque quando está bagunçado, você despende energia demais para fazer alguma coisa. Alguma coisa. A parte financeira precisa estar organizada, tá, gente? Quando é o próprio empresário que está realizando o seu próprio fluxo de caixa, a organização é importante para a consciência. Agora, se você tem uma área financeira desorganizada para tudo e vai olhar no detalhe. E o que é uma área financeira desorganizada? Uma área financeira que não tem uma conciliação bancária, por exemplo. Que não tem conciliação bancária, que os pagamentos e os fornecedores não estão organizados, que as pessoas perdem data, perdem prazo de pagamento, que tem um caixa pequeno às vezes, que o caixa pequeno é desorganizado, que você não tem clareza de onde foi colocado esse dinheiro. E quando você tenta entender o que está acontecendo, você vê que o processo de aprovação, o processo de pagamento é uma coisa obscura, aquela coisa desorganizada que você não consegue ter um fio da meada para puxar. Se você tiver uma empresa onde não houver clareza no processo de pagamento, em que você tem de fornecedor, qual é o seu custo, para tudo e vai olhar, porque ali você vai achar problema. É, e problema às vezes você vai achar gente roubando, inclusive. Eu não ia falar isso, mas é isso. Que já aconteceu, inclusive. É, eu não ia falar exatamente nisso, mas é isso. Porque onde tem muita desorganização, existe possibilidade desse tipo de coisa acontecer. É, algumas vezes a pessoa que está roubando, ela é a pessoa mais interessada que continua desorganizado. Exatamente. Ok, então corte de custos. Isso aí é um assunto longo. Isso. Eu separei alguns itens aqui que é importante o empresário dar uma olhada. Então, começa pelo simples, gente. É começar pelo simples. Pega uma planilha de Excel, todos os seus pagamentos. Não tem, está desorganizado, não tem problema. É extrato bancário, por onde saem os pagamentos, coloca numa planilha de Excel e olha para onde foi cada um desses pagamentos. Cada centavo, né? Cada centavo desses pagamentos e aí você começa a avaliar os seus fornecedores para você realizar alguns cortes. De cara, eu vou dar alguns exemplos de coisas que se o empresário fizer um contato agora pelo telefone, ele já vai conseguir reduzir um pouco o custo dele, tá? O primeiro item é telefonia. Telefonia é um item que parece pequeno, mas é um item que ele vai se reajustando automaticamente sem te avisar. E aí, esse reajuste acontece, a hora que você vai olhar os planos do mercado, eles estão custando, tem o valor a metade do que você está pagando. Então, se você não olhou a sua telefonia nos últimos 12 meses, para agora, olha e liga e renegocia. Tenho certeza que na conta de telefone você vai conseguir uma economia de pelo menos uns 40%. Caralho, é bastante. Uma coisa que o corte de custos, ele não é uma ação, ele é um comportamento. É um processo, é. É uma coisa que está dentro de você. O tempo todo você tem que estar ali fazendo aquilo, né? Sempre pensando em onde que você consegue cortar para aumentar o lucro. O tempo todo questionando do porquê você está pagando aquele fornecedor e se ele é necessário. E se não dá para trocar por outro também, mais barato. Exato. Com a mesma qualidade, com a mesma essência da entrega. Esse é um item. O segundo item que eu vou falar é sobre os bancos, tá? Hoje, existem muitos bancos no mercado, muitos bancos virtuais como o Nubank, o Banco Inter, que estão concorrendo diretamente com esses bancos mais tradicionais, um Itaú, um Bradesco. Qual é a diferença entre eles? É claro que tem diferença de atendimento, mas, gente, tem banco que não cobra de você nenhuma taxa. Mas, taxa zero, não tem taxa. Não tem taxa para nada, nem para a TED, nem para a DOC, não tem taxa de manutenção, não tem taxa. Então, hoje, a depender do quanto você é para ser economizado, o que você quer para a sua empresa, dá para sair de um banco tradicional e migrar para um banco virtual onde a taxa é zero. O vencedor bom é o vencedor que te dá mais vantagens. Exatamente. Eu vejo que, muitas vezes, o empresário, ele tem dificuldade de controlar os custos. Primeiro que ele não tem a competência, ele não sabe como fazer. Muitas vezes, ele não faz isso nem na vida dele, ele vai fazer na empresa que é mais complicado ainda. Segundo, ele não tem lucro. Ele tem prolabore. a maior parte das empresas no país, ela não tem lucro. Ela chega todo mês, paga o prolabore, do que dá, às vezes, nem prolabore tem. E ele não tem aquela satisfação enorme de chegar no final do ano de ter lá, sei lá, 100 mil reais no caixa de lucro, pegar 25 mil e trocar de carro. E aquilo ser a recompensa dele para ele falar, cara, no ano que vem, eu quero que sobre 200. Quero que sobre 400. e aí vira um game, vira um jogo para o cara olhar o caixa e falar o seguinte, cara, a gente tem lucro aqui de 150 mil já. Cara, a gente tem que continuar botando dinheiro aqui. E aí que ele vai começar a cortar custos, que ele vai começar a apertar o custo da empresa, vai começar a entender que aquilo é um bom jogo, o jogo do dividendos no final do ano. Só que a maior parte dos empresários não tem esse lucro. Não tem, porque não faz essa parte aqui, porque na verdade, custo é o item a item. Não existe um grande jogo, um grande custo a ser cortado. O volume é feito a partir das pequenas ações todos os dias. E eu acho que muito empresário procura é onde que eu vou cortar o grande custo. Não tem, né? Não tem, é isso aí. Não tem. Um outro item que eu ia falar aqui é sobre taxa. Compare as taxas, porque hoje a gente tem que taxa de cartão de crédito que cada operadora trabalha com uma taxa. Quem trabalha... Taxa de maquininha. Taxa de maquininha. Taxa até de meios de pagamento para boleto. Você tem algumas operadoras de boleto por aí e cada uma cobra uma taxa diferente. Olhem as taxas e comparem as taxas. Empréstimo, se você tem algum tipo de empréstimo com banco, hoje dá para fazer a portabilidade. Olhe a taxa que o seu banco tem no seu empréstimo e confere o que está acontecendo no mercado e em outros bancos. Se tiver uma taxa menor, migra. Teve uma vez que eu fiz uma negociação envolvendo taxa de empréstimo, Conrado, numa outra empresa, que a gente pagava acho que era 5% de taxa de juros nesse empréstimo, nesse financiamento e eu fiz uma nova negociação com outro banco de 5k para 1,5k. Legal. Parece que é pouco, mas, gente, é muito. É uma diferença muito grande do que você vai pagar de juros para o banco. E a única coisa que eu fiz foi trocar de financiamento. Nesse caso, como foi que eu fiz? Eu captei o dinheiro inteiro no novo financiamento, no novo financiamento de 1,5k, quitei o outro e fiquei com o financiamento de 1,5k. Boa. Quer trocar dívida ruim por dívida boa, né? Exatamente. Mas você tem que estar o tempo todo olhando no mercado porque todo dia tem coisa nova nesse aspecto. No caso das maquininhas, dá para utilizar para pressionar um concorrente, utilizar a taxa do outro para você conseguir redução de taxa? Claro. Tem muita gente, tem algumas empresas que a maquininha é taxa zero hoje. Por que você vai usar uma maquininha que você tem que pagar aluguel, tem que pagar taxa se existe uma maquininha taxa zero? Lá na Webelive, na própria Webelive, você sabe, né, Conrado? Abolimos as maquininhas. Não tem mais maquininha. É isso aí. Mesmo nos eventos presenciais, não tem mais maquininha. Ah, e como que vocês fazem os pagamentos do mesmo jeito que a gente faz no online? O link de pagamento do checkout e ok, é o suficiente. E eu me lembro que era uma confusão. Mil e quinhentas pessoas, dez maquininhas, vinte vendedores, e aí a gente não sabia mais quem tinha passado o cartão aonde. Aí o cara falava, ah, eu quero cancelar, putz, em qual maquininha que foi? Já está no caminhão, já está indo de volta para Campinas. Meu Deus, era uma confusão. Era muita, muita função para fazer isso funcionar. E aí, de novo, perguntar se você precisa dessa ferramenta. Eu vou falar da maquininha de novo. Quando nós voltamos para os eventos presenciais esse ano, que esse ano nós voltamos para os eventos presenciais, até dezembro de 2021, a gente estava fazendo só online. Vieram com a solicitação de recuperar, alugar novas maquininhas para o evento presencial. E a minha pergunta foi, para quê? Precisamos disso. Porque hoje eu consigo gerar um QR Code a partir de um link de pagamento e a gente pode usar o nosso checkout. E funcionou maravilhosamente bem, não há questionamento, não tem objeção de cliente para usar um QR Code para pagamento. Isso aí. Inclusive, a gente convertia em média 10%, no último evento presencial a gente converteu 20%. 20%. Ou seja, né? Exatamente. Não é um problema, né? Não é um problema. E aí, nesse caso, mesmo se a gente tivesse aprovado no caso da maquininha, ou se algum compensado, compensasse de alguma maneira aprovar essa maquininha, você tem o gerenciamento daquilo. Isso. E aí era o que dava problema nos eventos presenciais. Você paga no cartão, beleza, mas você tem que ir atrás de contrato, pegar o nome do cara, pegar o endereço, gerar. E outra coisa, era um inferno para a gente conseguir os dados para passar a nota fiscal. E aí você tem que ter uns dois, três colaboradores para fazer esse processo. E hoje está automatizado. E hoje é automático por conta do sistema de pagamento. Exatamente. É isso aí. Então, legal. Aí a questão de impostos, que a gente falou um pouquinho sobre a questão do apoio do governo, mas também tem a questão de você avaliar se o que você está pagando de imposto, seu enquadramento dentro da sua empresa, se o KINAI da sua empresa é o mais adequado para a sua empresa. Então, conversa com o seu contador para poder olhar isso. Aí eu acho que tem contador, mas também conversar com consultorias tributárias. E com pares também. Outras pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que você está fazendo e vê o que eles estão fazendo. Aliás, a lei persa a gente descobriu a partir de um par nosso que faz também eventos que já tinham descoberto antes da gente. Exatamente. Um outro item é ferramentas. Questione todas as ferramentas que você usa todo santo mês. Parece incrível, mas todo mês eu pego ferramenta que a gente não está usando. Todo mês. Porque estava usando no mês passado, esse mês não está usando mais. Então, todo mês tem que olhar as ferramentas e questionar. Estamos usando? Tem utilidade? Qual é a utilidade dessa ferramenta? Tem uma outra coisa também. As ferramentas, geralmente elas são SaaS, o Software as a Service. Ou seja, todo mês cai a mensalidade. E daí, cara, aquele negócio já está embutido lá no cartão e você nem olha. Só que o problema é quando a ferramenta tem uma anuidade, você usou durante cinco meses, você nunca mais usou aquela ferramenta, você esquece dela e aí de repente no seu cartão cai... a anuidade daquela ferramenta, que você nem lembrava que você tinha mais. E daí você já pagou, já era. Então você tem que agora esperar o outro ano para cancelar a ferramenta para daí o outro ano não cair de novo. Então é uma pegadinha, né? E mesmo as ferramentas que existem e que funcionam e que você precisa, vou contar um outro case nosso, tá, Conrado? Acho que o ano passado a gente renovou o Vimeo e era uma renovação anual, não sei se você se lembra disso. Eu lembro que era uma fortuna. Era uma fortuna, continua certo. Eu lembro disso. E é o que aconteceu, o pessoal chegou, mandou para pagar no cartão de crédito, o que o time financeiro fez? Foi lá no Google e buscou o cupom de desconto para o Vimeo. Conseguimos um cupom de desconto de 20% de desconto na renovação do Vimeo. Eu não sabia disso, hein? E durou dois minutos a pesquisa. Então toda ferramenta hoje, eles têm um processo de marketing para divulgação e tem cupom de desconto disponível no mercado. Procura. Excelente essa ideia. Essa ideia é muito boa. É verdade. Vai no Google, procura cupom de desconto Vimeo. Exatamente. Tem um monte de cupom distribuído por aí. E aí pensa que o Vimeo é em dólar, então foram 20% de desconto numa ferramenta que é em dólar. Para a gente significou muito dinheiro. E é uma anuidade. É. É isso mesmo. Eu lembro que era uma fortuna. A gente economizou. Eu lembro... Era alguma coisa de 5 mil reais? É isso? É mais ou menos isso. Era isso, né? Quer dizer... Era mais ou menos... Se eu não me engano, era mais ou menos 5 mil reais e a gente economizou quase 1.200, 1.500 reais. Alguma coisa mais ou menos assim. É um salário de um analista. É. Muito legal. Só o que acontece... Isso foi no Vimeo. Se você faz isso com recorrência, todo produto você faz isso, todo mês você está cortando o custo. Ou melhor, está evitando de gastar um gasto desnecessário. Por quê? Porque esses 1.500 reais ele pode parecer uma coisa boba. E no fim do mês pode ser o lucro da empresa que você deixou de gastar em algo que você não precisava. Ele fica integral no seu bolso. 1.500 é um salário. É uma pessoa. É um mês de uma pessoa trabalhando 8 horas por dia durante 4 semanas. É muito dinheiro isso. E numa empresa menor pode ser o lucro da empresa. Dependendo do seu rosto, ele pode valer 150 mil. É isso daí. É isso daí. Exatamente. Dependendo do rosto. Boa. É isso mesmo. Muito bom isso. Tá? A questão dos empréstimos que eu comentei um pouquinho. Questão de antecipação. Tá? Hoje em dia, se você trabalhando por boleto ou trabalhando por cartão de crédito, você tem a possibilidade de antecipação de recebíveis. E quando você faz a antecipação de recebíveis, você normalmente paga uma taxa maior. Isso é bom ou isso é ruim, Conrado? Depende pra quem, né? Depende. Depende pra quem, né? Não, mas eu acho que é exatamente isso. Depende. Por quê? Porque você tem que comparar a taxa. Se você antecipar, tiver uma taxa menor, claro, primeiro você precisa precisar antecipar, né? Então, partindo do pressuposto que é preciso antecipar. Então, ok, a gente parte do pressuposto de preferência. você não precise. Não precise. Mas caso você precise. Caso você precise, você tem lá a taxa de antecipação e você pode olhar a mesma taxa pro empréstimo e comparar essas taxas. Veja qual dinheiro é mais barato. É, e eu... As empresas que fazem antecipação, elas são... O negócio delas é crédito. É crédito. Então, a gente pega, por exemplo, o Hotmart. Ele tem lá, ele faz antecipação. O negócio dele não é uma plataforma de afiliados, de conteúdo. É uma plataforma de crédito, porque ela ganha dinheiro no crédito. Na antecipação, é muito dinheiro. O Hotmart chega com a base que é 10%, na taxa inicial. 10% do bruto... É um sócio. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É 10% do bruto. É 10% do bruto. Que muitas vezes é a margem de muita empresa por aí que ela está lutando pra ter 10% no final do ano. Isso, a gente trabalha com o Hotmart por cartão de crédito. Mas imagina algumas empresas que trabalham com boleto registrado direto no banco. Esse boleto, ele também pode ser antecipado, porque o banco tem o seu histórico de recebimento de recebíveis. Mas qual é a taxa que vai te cobrar? Então, precisa checar. E se precisar, faça, mas faça com consciência, porque sabendo que no mês que vem você não vai ter esse recebimento. Então, antecipamento de recebível é uma coisa super delicada, que aquele negócio, faça em último do último, do último caso. E tem muito empresário que não gosta de deixar o dinheiro lá preso na ferramenta, no meio de pagamento. E daí ele quer tirar o dinheiro pra colocar no banco pra render. Só que no banco, aí tem o spread, né? Ele tira a 10 pra render a 1,5, a meio. Exatamente. A júnia de poupança. Exatamente. Um outro ponto que eu falei é sobre aluguel, tá, gente? Então, aluguel é um ponto que é sempre importante a gente estar olhando. Se você paga aluguel do seu ponto comercial, paga aluguel seja do que for, confere, avalia se o valor do aluguel tá correto, liga, tenta negociar. Porque qualquer coisa que vocês forem tentar aqui, o não, você já tem. Você já tem o não. Por que você não vai tentar diminuir o custo da sua empresa? Se você já sabe que o não, você já sai do ponto zero com o não, você já tem ele. É isso aí. O que você vai deixar de trocar por um carro melhor no final do ano? Exatamente. Pagando aluguel, pagando imposto que você não precisaria pagar. E revisar fornecedor, tá? Lá na We Believe pra fornecedor aumentar o valor nosso, eles passam apertado em renovação de contrato. Por quê? Porque a gente avalia, a gente abre concorrência de novo. Então, reajuste de contrato não é automático e não pode ser. Só tem reajuste aquilo que não tem jeito. Caso que não tem jeito, a gente foi no mercado, o valor que a gente vai pagar no mercado é o mesmo que é o do nosso fornecedor, aí, ok. Caso contrário, não aceite o reajuste de forma passiva. Sempre questione o seu fornecedor. Se você parar pra fazer isso em uma semana, no fim da semana, eu tenho certeza que você tem uma economia de pelo menos uns 10% nessas ações aqui. e um real economizado é um real no caixa, um real ganho com venda é 30 centavos no caixa. Exatamente. Bacana. Então, esse é o segundo ponto que é a redução de custos. Redução de custos. E tem algumas outras coisas também que é, por exemplo, você... Se você é uma empresa home office, você pode escolher em qual cidade que você vai colocar a sua sede, porque você não tem uma casa. Você pode colocar em co-worker, você pode colocar em algum lugar. E aí, de novo, tem incentivos fiscais. Se você é uma empresa que tem... que está lá com... tem lá o teu time, vê se você não pode não aumentar o time, mas contratar um frila pra fazer determinada coisa ao invés de colocar uma pessoa pra dentro e aumentar o teu custo fixo de folha. Aliás, o... aumentar o custo fixo, e eu aprendi isso da pior maneira, famoso pergunte-me como eu sei, né? É um perigo. Aumentar o custo fixo é um perigo, porque você, empresário, você tem que ser... você tem que ser... você tem que ter uma empresa que ela escala rápido pra baixo ou pra cima. Então, o quê? Se você precisar diminuir, você diminui rápido sem muito custo. Se você precisar aumentar, você aumenta rápido sem muito custo. Como é que você faz isso? Não é com CLT. É com frila, é com fornecedor, é com alguém que você contrata por um trabalho, um job, aí você paga um PJ. Então, é isso que vai fazer com que você não aumente o seu custo fixo e algumas vezes sai mais barato você pagar um pouco mais caro por um freelancer durante um período específico do que contratar alguém pra dentro da sua empresa que vai ficar muito tempo sem ter uma determinatividade porque aquele projeto acabou, por exemplo. Exatamente. Hoje, a contratação e aumento de custo fixo na WebLibber é sempre muito questionado. Se vamos aumentar, por que vamos aumentar, se vai continuar tendo essa demanda nos próximos meses pra ser uma contratação e um crescimento saudável, consistente. Eu lembro que a gente contratava muito, eu, né? Eu contratava muito, né? Não, vamos contratar, vamos contratar. E por que isso? Porque um dia eu fui lá no Hotmart conversando com o JP e com o Matheus, que é o sócio dele. E aí o Matheus falou, cara, contrata, cara, tem que botar a gente pra dentro, contrata, contrata, contrata. Aí eu fico aquilo na cabeça. Só que o Hotmart tinha quatrocentos e tantos colaboradores, tinha cem vagas abertas, faturava alguns milhões por mês. E eu tinha uma empresa de vinte e cinco colaboradores lutando pra pagar a conta ali. E eu acho que eu peguei o conselho da pessoa errada naquele momento. Ele tava contratando porque ele tinha que contratar, eu não tinha que contratar. Eu falei, não, é isso mesmo. Essa é a regra, vamos contratar, contratar, contratar. E aí eu me lasquei, né? Lógico, né? Contratei gente demais, mas eu ia embora depois, né? E aí sobre o aluguel, também acho interessante falar, entrando um pouco comercial e marketing, né? Se aquela loja, aquele ponto que você tem não virou um ponto de estoque, né? Que a gente tem casos de pessoas... Showroom, né? Do showroom. Isso aí. Em cases lá dentro da consultoria de que o cara tava ali com um ponto, só que ele vendia muito mais no online e não fazia sentido o ponto mais. a passagem de pessoas na loja ali representavam menos do que a venda online. Aí ele foi pra um lugar mais barato e só fez as vendas online e deixou de ter a necessidade do ponto caro que era num lugar bem visitado da cidade. Então, também... que fazia sentido há cinco anos atrás. Isso, exato. E tomar cuidado com essas decisões. Teve um outro cliente, agora pensando nessa parte de custos que eu conversei esses dias, que o cliente queria porque queria sair do boleto e migrar pra cartão de crédito. Ele queria parar de trabalhar com o boleto e migrar pra cartão de crédito. Ah, legal. Vamos fazer conta, né? Então, eu entendi quanto que ele faturava no ano. Quanto você fatura por mês? Então, você fatura um milhão por ano. Ok. Quanto que você paga de taxa pra poder ter seus boletos? E ele não gerava interno aos boletos. Eles tinham esses meios de pagamento hoje que controlam as formas de pagamento por boleto. Acho que era mais ou menos 2%. Quanto você vai passar a pagar no meio de pagamento de cartão de crédito? Se fosse usar o Hotmart, por exemplo, mais ou menos 10%. Então, ok. Se você tá tendo muita inadimplência... Um exemplo, tá? Tá tendo muita inadimplência, então, no ano, se você fatura um milhão e você tá saindo de uma taxa de 2% pra 10%, uma conta de padeiros, se você vai ter uma perda... Você tem uma perda de 80 mil reais. Me diga se você tem uma perda de 80 mil reais por ano. E 80 mil reais não é de inadimplência. Você pode até ter inadimplência, mas é perda. Numa empresa de um milhão por ano, 80 mil reais é um mês. É um mês? Então, tem que ser perda. Você tem perda de 80 mil reais por ano? Não, não tenho. Não tenho isso de perda. É inadimplente, mas passa um mês, passa dois meses, a pessoa paga. Então, não compensa você passar para o cartão de crédito. Boa. Então, tem que fazer cálculo, tem que comparar, porque se não você faz uma mudança, aí você passa a passar por dificuldade financeira por conta de uma estratégia errada. De uma estratégia de opinião, né? E não de comparação de custos. Exatamente. Nesse processo, então, a gente falou de alguns casos, mas liste todos os seus fornecedores, lista todos eles, entre em contato com todos eles e pede a diminuição do valor do contrato. Com todo mundo? Sim, com todo mundo. Com aluguel, com o fornecedor da esquina que você não sabe se vai mudar, com aquela pessoa, com o fornecedor de fora do país. Sim, com todos eles, você vai mandar um e-mail ou vai passar a mão no telefone e vai ligar e vai pedir a redução do valor do seu contrato. E se a pessoa retornar falando ok, ok, uma vez a gente conseguiu renegociar contrato com o Facebook, porra, a gente tinha certeza que a resposta era não. Eu tinha certeza que a resposta era não. Falei, mas eu vou pedir. E a resposta veio positiva. Olha que legal. Eu também teria certeza que a resposta ia ser não. Porque a gente pensa sempre que a empresa, cara, os caras que decidem estão lá nos Estados Unidos, né? Não, tem um Facebook Brasil que eles têm que bater meta também, né? Exatamente. Então a gente também precisa segurar cliente. Então não tem o contato telefônico? Não, não temos, mas nós temos o e-mail do nosso contato. Mandei o e-mail, pedi uma redução, pedi uma outra forma de pagamento para ajustar o fluxo de caixa e a resposta foi retornada positiva. Ou seja, a gente não pode ter medo de entrar em contato com o fornecedor, seja ele quem for e pedir aquilo que a gente precisa. Aliás, as empresas sempre têm uma gordura, né? E, mas se o cliente não pedir uma redução, o que que ele vai oferecer? Imagina a empresa falando o seguinte, cara, você quer reduzir o seu preço? Você está pagando mil, o que tal você pagar 700? Óbvio que a empresa não vai fazer isso. É você que tem que pedir, você que é o cliente, não é você? É o teu papel de comprador pedir uma redução. Exatamente. Aí, falar um pouquinho agora sobre prolabore, tá, Conrado? Que é a questão da definição do valor. O prolabore do sócio, ele não é distribuição de lucros. O prolabore dos sócios, ele não é divisão de resultado. O prolabore do sócio é um salário. Enquanto o salário, ele não pode alterar todo mês. não tem como alterar todo mês. É um valor fixo igual todo santo mês. E o sócio, o proprietário da empresa, o ideal é que ele sobreviva com o prolabore, com esse valor fixo. É, eu vejo que daí a gente cai lá na questão da separação da pessoa física e da pessoa jurídica. Exatamente. porque se ele não sabe direito quanto que custa a vida dele, ele vai pegando dinheiro e vai pagando as coisas, mas aí ele vai no restaurante, mas aí ele faz uma viagem, aí ele faz isso e vai tirando dinheiro. E aí no final das contas, o prolabore dele vira retirada de lucros. Vira retirada de lucros. Na verdade, vira retirada de prejuízo. É isso. Às vezes não tem lucro para retirar, né? É isso mesmo. Porque você passa a fazer a empresa dar prejuízo. Não tem como aferir lucro, aferir resultado com menos de três meses. Aferição de resultado é trimestral. Tá, gente? Vamos para todo mundo agora. Aferição de resultado é trimestral. E por que é trimestral? Porque o resultado que você faz esse mês, no mês seguinte, você pode ter uma sazonalidade, você pode ter uma diminuição de valor de faturamento, em lojas que estão no mercado, você provavelmente você tem um volume maior de vendas em datas comemorativas, um dia das mães, um dia dos pais, um Natal. E você provavelmente tem uma diminuição de receita em janeiro, por exemplo. Então você não pode pegar um resultado de dezembro para quem vende para o varejo, por exemplo, e pegar no fim de dezembro e distribuir, usar toda a receita para poder gastar consigo mesmo. Mas em janeiro você vai ter problema, você vai ter dificuldade financeira. É, se a gente pensar bem, quase todo trimestre tem uma data comemorativa forte, mas não todo mês. Exatamente. E é por trimestre que você avalia, porque um mês compensa o outro. É claro que você tem uma projeção, você sempre tem que ter uma projeção de crescimento e resultado positivo em todos os meses, em todos os trimestres, para você ter lucro no ano. Mas você não, não há como você, você fechar mensalmente o resultado da empresa para fim de distribuição de lucros, tá? E por isso que a distribuição... Para fins de gestão, obviamente, mas para fins de distribuição, não. E é por isso que a distribuição é semestral ou anual, de preferência anual. Exatamente. Muito bom. É, uma pergunta que sempre me fazem, quanto que eu devo tirar de prolabore da minha empresa? Que pergunta difícil, porque vai depender de cada empresa. Exatamente. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. De cada empresário. É, de cada empresário. Do apetite do cara, né? Eu já fiz essa pergunta várias vezes e eu cheguei aqui num percentual dependendo do tamanho da empresa. Então, eu acredito que entre 2,5% e 10%, se a sua empresa for muito lucrativa, é razoável. porque 10%, se a empresa fatura, sei lá, 80 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, é só você, o custo é bem baixinho porque ela está pequenininha ainda, você consegue tirar 5 mil, 4 mil reais por mês. Agora, se ela fatura 1 milhão, cara, você não vai tirar 100 mil reais por mês. Então, de repente, você tira 50, tira 60, tira 30. Se ela fatura 10 milhões, você não vai tirar 1 milhão de reais por mês. Não precisa. Você vai tirar talvez 200. Eu lembro que tinha, tem uma empresa de um amigo meu, ela faturava 10 milhões por mês e ele tirava 250 mil de prolabória. Porra, bem razoável, assim, um baita salário enorme, bacana, legal, a empresa ainda crescendo, ah, ele tinha um sócio. Então, eles dois deviam tirar provavelmente uns 500 mil. Então, 250 mil cada um. E, um baita salário, mas a empresa fazia 10 milhões por mês. E aí vem... É pouco. Pois é, é pouco, exatamente. é pouco comparado ao volume da empresa, né? É pouco. Agora, o que eu vejo é, como a cliente lá, que ela tira 30% do faturamento bruto da empresa no prolabore. Isso quebra a empresa. Está falindo a empresa dela. Ela está falindo a empresa dela. Eu acho que definir um percentual depende do tamanho da empresa, mas tem que ser uma coisa fixa. Eu não gosto muito do percentual, porque senão até o próprio... Isso. fica sem parâmetro do que ela pode ter de custo fixo pessoal na vida dela. Então, se você tem um valor fixo, que, obviamente, que não ultrapasse os 10% da empresa, e que você possa viver com aquele valor no seu dia a dia, os seus custos básicos, a cada trimestre, a cada semestre, você se distribuiu. É, mas eu acho que é isso. Não é o percentual a cada mês, não. É assim, nesse semestre, no semestre passado, que foi a média, foi isso. Legal. Então, meu prolabore nesse semestre vai ser tanto. E aí, entre os 2,5% e 10%. Mas uma outra coisa também, e que eu vejo muito empresário que não tem consciência, é, não é a sua vida define o prolabore, é o prolabore que define a sua vida. Exatamente. Gente, tem muita empresa que fecha por conta do prolabore. Muita empresa fecha por conta do prolabore. Tá? Porque quando o dinheiro entra, o dinheiro não é todo seu dentro da empresa. Você tem imposto para pagar, você tem colaborador para pagar, você tem férias para pagar, desce para o terceiro. Tem que fazer fundo de caixa, fundo de reserva. Você tem que fazer fundo de caixa, se tiver rescisão, você tem rescisão para pagar. Né? Então, você precisa ter um fundo de caixa para poder arcar com as eventualidades que acontecem na empresa. Porque se você não tiver esse fundo de caixa para poder arcar com essas eventualidades, de onde você vai tirar o dinheiro? Quando acontece uma pandemia, você tem que fazer um empréstimo do seu CPF, porque está tudo misturado. Exatamente. A empresa não tem, ela não tem crédito suficiente porque ela não tem dinheiro, né? Exato. Mas quem tirou o dinheiro da empresa, normalmente, é o próprio proprietário, o próprio dono dela. Então, existe essa estrutura. E aí, vamos falar um pouquinho sobre construção de fundo de caixa. Fundo de caixa, o ideal é que ele seja uma responsabilidade mensal. ele entra como se fosse um custo fixo da empresa. Todo dia X, você vai pegar o valor X e vai aplicar no seu fundo reserva. Por exemplo, dá um exemplo. Quer dizer, a empresa fatura lá seus 100 mil por mês, está lá com seu lucro de, sei lá, 20 mil. Toda semana, ele pode pegar 2 mil reais. 2 mil reais e colocar toda sexta-feira no fundo reserva. Legal. Vamos supor que você tenha a meta de ter 200 mil reais no fim do ano. Vou usar o exemplo que você deu. 200 mil reais no fim do ano para você ter lá e você poder tirar 25 mil para você poder trocar de carro. Um exemplo, tá? 16 mil por mês, né? Dá 16 mil por mês. 16 mil por mês para você não afetar muito o seu caixa, você pode colocar 4 mil por semana. Toda sexta-feira você vai lá e coloca 4 mil reais. Mas precisa fazer parte do seu planejamento e ele entra na largada. O que quer dizer isso? Não é se sobrar, eu coloco. Ele já faz parte do seu custo, do seu planejamento. Não vai sobrar 4 mil na semana porque você já vai tirar e já vai colocar ele no fundo de caixa. Isso muda a mentalidade. Você não aplica o que sobra. A aplicação já faz parte do seu custo, do seu plano. E o ProLabore também, você falou da mentalidade, é legal ver a questão da régua também. É você que define a sua régua. Sempre vai dar para você levar a sua régua. Então isso faz parte da sua jornada de crescimento. Se você quer tirar 200 mil, você tem que ter uma empresa que faça você poder tirar 200 mil. Hoje você tira, sei lá, 20 mil para você chegar lá. O que você precisa fazer com a sua empresa? Então passa a ser um plano desenvolvimento pessoal, mas que você vai arcar também com a sua empresa e vai fazer parte desse desenvolvimento. Tem um ponto aí que é, o que acontece muitas vezes? Mesma coisa que acontece com executivos. O cara entra numa empresa, como CLT, ele entra numa empresa, ele trabalha lá 5, 6 anos que nem um louco, quando ele está quase desistindo, ele recebe uma promoção. Aí ele recebe um salariozinho a mais. Só que ele já está muito cansado. Aí, o que a mídia faz com ele? Convence esse cara de que ele precisa do carro, do cara que está no cargo superior a ele. Então, ele virou um supervisor, ele vai comprar o carro do gerente, ele vai comprar o, sei lá, o Vectra, nem sei mais que carro que tem agora. Vou montar aqui o Vectra, eu sou muito ruim para carro. Hoje não tem mais carro no mercado, na verdade. O Vectra, nem sei se fabrica mais. Cara, eu sou horrível para isso. O Jeep, vai o Jeep, ele compra o Jeep que é o carro do gerente, não é o carro do supervisor. Mas, é aquela coisa do caso, você está cansado para caramba, você trabalhou muito, você merece um Jeep. Só que ele vai comprar o Jeep 48 sem entrada. Ou seja, ele vai comprar uma Cayenne e vai levar um Jeep. Só que daí, ele trabalha mais 5, 6, 7 anos, daí ele está muito cansado. E o que acontece, ele recebe uma promoçãozinha, aí ele compra, sei lá, uma Cayenne. É a mesma coisa que acontece muitas vezes com o dono de negócio. Ele está tão cansado que quando sobra um dinheirinho, ele fala, meu Deus, agora... É aquele conforto emocional, né? Vou me dar um presente. Vou me dar um presente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ele dá uma viagem para ele, sei lá, para a Disney com a família inteira, torra o caixa e daí ele não tem dinheiro no próximo ciclo. Mas, ele não consegue segurar porque ele já está muito cansado. Porque, é muita dor, é muita luta. Então, uma coisa que eu faço comigo mesmo, primeiro é, você tem que gostar do que você faz, porque aí a dor é muito menor. Vai ter dor, lógico, mas você ama o que você faz. Mas a segunda coisa são os pequenos e baratos prêmios que você se dá. Cara, um fim de semana que você pega o carro, você vai ali para uma pousada ali na praia, barato, mas aquilo te alivia. É importante o empresário ter o dinheiro dele que é o dinheiro do alívio emocional. É o dinheiro da pousadinha, é o dinheiro de um restaurante mais legal, mas não é a viagem para a Disney no final do ano que vai ser tudo isso somado com o dólar a cinco multiplicado por um cinco. Não pode, tem que planejar. E o que acontece é o seguinte, se você organiza o seu prolabore para você viver a seus custos fixos, você pode deixar a viagem da Disney para ser paga com a distribuição de lucro do fim do ano. Mas aí você já vai ter o dinheiro. E aí você vai ter a meta para isso também. Se não alcançar a meta, não tem Disney. Eu acho que vale a sua dica pessoal. A minha dica pessoal. Eu estou sempre me planejando para viajar, mas por exemplo, hoje eu já estou pagando a minha viagem do ano que vem. Eu já estou pagando. Legal. E aí eu vou fazer uma viagem internacional e eu e meu marido vai ficar R$2.100 por pessoa, passagem aérea e hotel. Mas vai comprar um mês antes da viagem para você ver. Exatamente. É como se você estivesse financiando o carro R$48 sem parcela, sem entrada. É o que eu falo para o pessoal da OiBRIV, tudo vem atrás de mim agora para receber dica de viagem. É, cara. Mas é, já estou me planejando para o que eu vou fazer o ano que vem. Não deixa para fazer um dia antes. Porque vai ficar tudo mais caro. Porque fica quatro, cinco vezes o valor que você pode fazer se você fizer planejado. Por isso que aquela história que a gente falou, não sei se foi nesse podcast ou em outro, quem ganha o jogo são os mais organizados. Eu lembro que na época da pandemia, falando agora em estrutura familiar, na época da pandemia a gente viu, eu e o meu marido, a gente viu várias famílias passando dificuldade com cartão de crédito, com escola de filho, com financiamento de casa, de carro. Graças a Deus a gente não tinha isso. Por quê? Hábito de pagar toda vista. Tenho dinheiro? Tenho. Não tenho dinheiro? Junto, abri e compra de uma vez. É, mas é essa dor que o empresário sofre de estar ali ralando, ralando, ralando. Ele não consegue se planejar porque ele não tem essa cabeça organizada e no final das contas ele acaba metendo os pés pelas mãos e eu estou falando que eu já fiz muito isso também, para dar aquele alívio emocional daquele tanto de dor que ele sofreu ao longo de anos e mais anos. Só que ele tem que aguentar só mais um pouquinho. Às vezes ele tentar fazer um mindset de três meses com o Raul. Fazer o quê? Desculpa. Uma troca de mindset de três meses. Então, sei lá, por três meses, é sacrifício, lógico que é um sacrifício, mas por três meses você inverte um pouco as suas prioridades, ao invés de você poder te dar esse conforto emocional, você der o conforto emocional de colocar um dinheiro no fundo de reserva e sentir prazer com isso. Aliás, é uma coisa que a gente passou um período muito difícil, sem lucro e tal, e aí eu faço terapia, né? E aí eu cheguei para o meu terapeuta no primeiro mês que a gente teve lucro, voltou a ter lucro, eu falei para ele, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu descobri que existe uma coisa chamada efeito caixa. é melhor do que qualquer antidepressivo, artânio, diazepam, não tem nada melhor. Efeito caixa é o melhor antidepressivo que existe e é isso mesmo, cara. Mas começa com pouco, começa ajustando pequeno, não adianta a gente tentar mudar do ponto A para o ponto B numa virada de chave que não vai mudar. É aos poucos. Isso na vida pessoal e na empresa também, porque a empresa ela é um reflexo do seu dono, do seu proprietário. Aliás, quem não controla o dinheiro na vida pessoal não controla o dinheiro na empresa. E eu estou falando isso porque eu controlo muito pouco o dinheiro na minha vida pessoal e agora que eu estou começando a controlar mais eu não controlava o dinheiro da empresa também. É isso aí. É um reflexo. E aí vamos mudar agora um pouco de tema falando de fluxo de caixa e descasamento de caixa. Esse é um outro ponto que pode levar o empresário até dificuldade financeira. Por exemplo, todos os empresários no começo do mês tem folha de pagamento para pagar no quinto dia útil do mês. todo mundo tem. Por que você vai deixar um vencimento de cartão de crédito no dia 5, gente? Por exemplo. Não deixa. Para que você vai ter pagamento de fornecedor no começo do mês? Não deixa, gente. Estrutura o seu fluxo de caixa com base nas suas despesas fixas, aquelas das quais você não pode fugir e com base no seu recebimento. Então organiza os pagamentos ao longo do mês de uma maneira que você não passe apertado para poder pagar nada. Você não tem que ter uma grande conta em uma semana e o restante você não tem as contas. Distribui ao longo do mês. Distribui ao longo do mês. E como você faz isso? Para e olha quais são as datas de maior movimentação em pagamentos. E aí depois você para e olha para entender quais são as melhores datas em movimentação de recebimento. E aí você organiza. Organiza os pagamentos. E como que faz isso? Passa a mão no telefone, o e-mail e manda um e-mail para o seu fornecedor. Podemos alterar a data de pagamento do dia 5 para o dia 15? Pode. Não teve nenhuma negociação de data de pagamento que nós tenhamos feito por exemplo que foi negado. E a outra coisa é vamos explicar para quem está escutando a gente o que é esse descasamento esse desencaixe do fluxo de caixa. O que é isso? Esse descasamento do fluxo de caixa é o seguinte. Se você tem entradas financeiras uma receita por exemplo que você sabe que é todo dia 15 você já sabe que você vai ter dinheiro no seu caixa a partir do dia 15 então os seus pagamentos eles têm que estar vinculados a partir do dia 15 também. Você não pode colocar antes. Isso. E outra coisa é o que muito empresário tem e que ele não entende é ele ele faz um investimento acontece muito isso com quem vende em marketplace pela Amazon por exemplo que paga tipo 90 dias depois. Ah, desse aspecto. É, o cara faz um investimento ele investe lá sei lá 10 mil reais em produtos faz estoque daí ele pega aquilo e vende na Amazon ele já tirou 10 mil reais do caixa dele aquilo virou produto aí ele coloca lá na Amazon aí digamos que aquilo demore um mês para ser vendido ele tirou os 10 mil e tem um mês que aquele dinheiro ainda não entrou porque não vendeu ainda aí vende aí tem uma tem uma coisa que é importante aqui você que está ouvindo a gente entender que chama PMR prazo médio de recebimento vamos pegar a Amazon no caso a Amazon paga eu acho que é 90 dias depois então quer dizer o cara tirou 10 mil reais do caixa dele comprou o produto demorou um mês para vender e ele vai receber três meses depois aquele dinheiro que já é dele que já vendeu ou seja são quatro meses entre a saída do dinheiro e a entrada do dinheiro dependendo de como você esteja no seu caixa se você não tem dinheiro para bancar esse tempo o teu caixa descasou quer dizer tem um buraco que vai demorar quatro meses para entrar o dinheiro de volta e tem muito empresário que sofre isso mas muito e ele nem sabe que existe isso e daí aquela história de diminui o PMR cara pô legal então eu vou vender pela Amazon pô mas será que não é legal você vender também direto no Pix para o consumidor final para receber já 30% que seja para você pagar se você vende no Markup 3 por exemplo se você quer dizer se você compra uma caneta uma roupa por sei lá 100 reais e vende por 300 pega um terço dessas roupas e vende no Pix porque daí você já consegue pagar o custo que você teve e os outros 200 você recebe daqui a 30 dias daqui a 60 tudo bem isso é tão perigoso que se você não souber fazer o cálculo desse tipo de descasamento corretamente toda vez que você alavancar a empresa você corre risco de falir de quebrar isso toda vez que você alavanca você corre risco de quebrar porque você tem que fazer um investimento muito grande na largada em estoque mas você vai receber dali 90 dias e como é que você sobrevive por 90 dias é e o empresário acha que venda é dinheiro no caixa não é gente venda é só a nota que você passou o dinheiro no caixa mesmo você vai receber talvez daqui a um mês parcelado em 12 no boleto que você não consegue antecipar porque o teu cliente está com o nome sujo e daí o cheque que você não consegue descontar então quer dizer venda não é caixa caixa quando o dinheiro de fato entra no teu caixa venda é venda e o teu vendedor recebe comissão à vista ele não recebe comissão parcelada ele recebe comissão quando ele vende o imposto também e o imposto também exatamente o imposto também você emitiu nota hoje na mês que vem tem que pagar o imposto não tem negociação mas pra isso Conrado eu tava partindo do pressuposto que a pessoa tinha um fluxo de caixa bem estruturado isso aí que país que você tá Renata por que você partiu desse pressuposto eu tava com isso Renata nossa cara é e olha que porque no final a gente a gente tem contato as empresas que estão com a gente elas estão se organizando porque a gente ensina elas se organizarem mas quando eu vou falar com amigos meus que tem empresas pequenas e tudo gente ele fala umas coisas que eu olho e falo não você tá brincando comigo né tá falando sério aí eu falei como assim eu tô falando sério não esquece brincar eu tô brincando porque é muito feio pra quem tá escutando a gente que não faz parte do nosso ecossistema que a gente organiza que a gente ensina como organizar é muito feio é muita bagunça é o dinheiro do milho que é o dinheiro da pipoca não tem ideia de onde tá indo o dinheiro de 90 dias de descasamento você tem que fazer um fluxo de caixa de 90 dias o seu fluxo de caixa hoje tem que refletir daqui 90 dias pra você saber como você vai fazer ou seja não dá pra crescer rápido não dá pra crescer rápido e aí você tem que projetar o quanto você vai ter que investir de novo em produto no mês que vem pra poder vender pela Amazon você ainda tem sem ainda ter recebido o que você vendeu no mês passado então aí nesse modelo o seu fluxo de caixa ele tem que ser trimestral às vezes semestral pra você poder enxergar a projeção do que vai acontecer pra realizar uma tomada de decisão correta e se não fizer o fluxo de caixa ou fizer o fluxo de caixa de maneira mais ou menos o risco do crescimento nesse caso de quebrar a empresa é muito grande e eu tenho algumas histórias de empresários que botaram dinheiro cresceram pegaram o dinheiro que eles não tinham mas que eles iam receber comprou mais produto vendeu mais produto daqui a pouco recebeu uma parte do dinheiro pegou o empréstimo pegou uma parte do dinheiro pegou o dinheiro com a família comprou mais produtos vendeu só que aí nesse caso específico ele estava se financiando no dinheiro do cliente então ele pegava o dinheiro do cliente comprava mais produto aí vendia mais e aí então ele pegava empréstimo e aí o banco ia emprestando cada vez mais e aí ele pagava o banco já pegava o empréstimo maior e aí aconteceu uma coisa ele separou da mulher ele separou da mulher brigando e aí a mulher chegou nos bancos é uma cidade pequena chegou nos bancos e falou o fulano de tal está quebrado não empresta mais para ele em três meses ele tinha quebrado quebrou ele não tinha caixa ele estava se financiando ali só no giro e no final das contas em três meses ele estava faturando tipo um milhão por mês em três meses estava quebrado não é que ele estava só quebrado ele estava quebrado sem entregar os produtos para os clientes porque ele não tinha dinheiro para comprar os produtos porque ele estava numa pirâmide então ele recebia comprava o produto entregava o produto do cliente na verdade ele comprava o produto do cliente atual com o dinheiro do cliente anterior e daí pegava o empréstimo no banco pegava mais dinheiro vendia mais quando o cliente pagava ele comprava o produto porque aí ele aumentava o bolo era uma pirâmide e aí no final das contas cara ele quebrou então crescer rápido demais é um perigo é um perigo não pode crescer rápido demais você tem que crescer na velocidade que você tem que crescer controlando o fluxo de caixa para não descasar e se você descasar você fica exposto você fica em muito risco eu estava conversando com uma outra cliente esses dias que ela está com uma dívida de um milhão de reais e com um estoque de cinco milhões e meio é a mesma coisa compra o estoque teve que pegar empréstimo para poder comprar o estoque e por algum motivo o estoque não saiu e agora ela está lá com o estoque precisando fazer o giro do estoque para poder pagar essa dívida dela dinheiro parado que ela vai ter que vender preço de custo e qual que é o maior problema é o desgaste emocional nesse processo todo tem um desgaste emocional gigantesco nesse processo todo é isso aí o próximo o próximo aqui vamos lembrar a gente está falando aqui sobre ações para fazer caixa rápido tá gente que tem a ver com corte de custos e tem a ver com aumento de vendas geração de receita exatamente o próximo item tem a ver com aumentar o preço do produto Conrado legal você falou uma coisa interessante aqui que eu falei tem a ver com aumento de vendas você falou tem a ver com geração de receita tem a ver com geração de receita vamos entender uma coisa faturamento é o dinheiro que você vende mas você pode ter vendido em 12 no boleto vai receber ao longo dos próximos 12 meses receita é o dinheiro que entra no teu caixa você não paga as suas contas com o faturamento você paga as suas contas com a receita você não distribui lucro vindo do faturamento você distribui lucro que é a receita aliás eu fiz numa palestra que o palestrante falou uma coisa muito legal a gente fala distribuição de lucros mas na verdade a gente deveria falar distribuição de caixa de caixa porque cara tem lucro que você teve lucro mas ele está no boleto daqui a 3 meses que você vai receber você não vai distribuir aquele lucro você vai distribuir o que tem no caixa que foi o boleto que já foi pago exatamente então aumentar preço legal quando a gente fala aumentar preço eu tenho certeza que agora a gente deve ter perdido 30% dos ouvintes porque o cara fala cara se eu aumentar preço meu concorrente ele passa a minha frente acabou e aí eu paro de vender você está louco eu estou diminuindo o preço para tentar vender e nem assim eu estou vendendo então vamos lá primeira coisa é obviamente que você não vai aumentar preço de tudo você não vai fazer é a mesma coisa que eu vejo por exemplo a loja chega e fala 20% off todas as peças com 20% de desconto cara isso é uma loucura porque você tem peça que a margem é 10% você está perdendo dinheiro e outras que a margem é 80% ali você poderia colocar 20% então desconto se você for usar o desconto como uma ferramenta de marketing porque não é uma ferramenta de vento tem que ser uma ferramenta de marketing é investimento de marketing você tem que fazer desconto seletivo e a outra coisa é aumentar o preço de tudo também onde que você aumenta preço? nos produtos que tem maior giro que estão com maior taxa de conversão que de cada 100 pessoas 40 compram 40% de conversão aí você fala cara esse produto se 40% das pessoas estão comprando e os outros só 10% de conversão esse produto está parecendo barato para o mercado então eu vou aumentar o preço porque assim eu vou continuar vendendo bastante um pouco menos mas eu posso aumentar o preço então uma caneta na minha papelaria todos os meus produtos no meu e-commerce para a gente pegar um dado bem papelaria é difícil de mensurar papelaria física no meu e-commerce na média a taxa de conversão dos meus produtos é de 2% para cada 100 pessoas duas pessoas compram a caneta X a taxa de conversão é 8% de cada 100 pessoas que entram na página 8 compram ou seja ela está com uma grande vantagem para o mercado ela está parecendo barata demais aumenta o preço daquele item porque daí você talvez caia para 5% 6% mas talvez você tenha aumentado em 40% 60% o preço então você vai ter uma queda percentual menor do que o aumento percentual de preço e no final você ganha então não é aumentar o preço de qualquer produto mas escolher quais os produtos que estão vendendo mais fácil e aquele produto lá você aumenta o preço e os que estão vendendo mais devagar você tem que entender por que ou o público está errado ou talvez ele esteja com o preço fora do mercado mesmo então é você fazer precificação correta com base na taxa de conversão de cada produto do teu mix de produtos exatamente e uma outra coisa também eu não sei se está aí em aumentar o preço também é você dar visibilidade para os produtos que te dão mais margem esse é o próximo item aumentar a margem exatamente não então eu vou até falar uma outra coisa antes de aumentar a margem dar visibilidade para os produtos que tem mais margem porque algumas vezes o que acontece é a pessoa chega no balcão da loja e daí a vendedora chega e fala quer comprar eu quero comprar um caderno o que a vendedora faz oferece o caderno mais barato por que? porque ela sabe que é mais fácil vender e daí ela vai bater a meta de vendas dela mas aquele caderno mais barato muitas vezes é o que tem menor margem e ainda já oferece parcelar não quer parcelar em 10 a vendedora tem que falar o seguinte esse é o caderno mais caro que tem paga no Pix ao invés de oferecer o mais barato para parcelar em 10 esse é o mais caro ele é o único está aqui eu não tenho mais nenhum estou vendo a vista isso exatamente a menina oferece o mais barato e ainda já oferece o parcelamento em 10 oferece o Pix primeiro aí depois oferece parcelamento em 2 a vista no cartão depois parcelamento em 3 depois parcelamento em 4 até chegar a 10 porque senão o teu PMR o prazo médio de recebimento vai ser gigantesco e se você tiver que antecipar você vai pagar uma fortuna de antecipação então treina a tua vendedora para isso oferece o produto que tem mais margem e não oferece logo parcelamento oferece pagar no Pix tem gente que vai falar beleza qual é o Pix esse aqui pronto acabou o dinheiro entra na hora e a outra coisa agora é aumentar a margem aumentar a margem e aumentar a margem tem a ver primeiro com você primeira coisa tem uma coisa que antes de a gente falar de aumentar a margem eu queria falar um pouquinho de um case nosso de novo sobre essa questão do preço do produto da forma de pagamento hoje dentro da WebLive a gente só aceita pagamento por cartão de crédito mas houve uma época que a gente também aceitava pagamento por boleto isso e o comercial adorava parcelamento do boleto adorava gente como vendia como vendia como vendia e eu me lembro de uma época que a gente aceitava boleto cheque predatado ticket refeição vale transporte trocava moto trocava era uma dificuldade para receber aquele dinheiro mas a gente vendia faturava super bem faturava super bem mas receita que era bom é isso daí e aí o que que acontecia primeiro o comercial ele sempre vai querer bater meta lógico porque a comissão dele é à vista a comissão é em cima de faturado não em cima de recebido e daí quanto melhor o meio de pagamento para o cliente mais o comercial vende mais ele recebe a comissão em cima do faturado mas não necessariamente você vai receber aquilo vai ter aquela receita a gente tem tanto cheque predatado de cliente que pagou para a gente em algumas épocas que daria para fazer um papel de parede empilhando todos os cheques predatados que a gente tem lá que a gente não consegue mais receber por milhares de motivos inclusive porque o cliente cara ele quebrou ou o cliente acabou não tem como receber o cheque já passou da validade então por isso que hoje é cartão de crédito e eu lembro que foi uma briga para mudar de boleto parcelado para tirar o boleto e colocar cartão e a gente está até hoje recebendo esses boletos parcelados tem mais de um ano que a gente proibiu venda em boleto parcelado ah é verdade porque o cara podia parcelar em 24 não era em 12 era em 24 é verdade tem lá eu acho que tem tem quanto ainda 260 mil ainda 260 mil exatamente tinha uma época que tinha 700 mil que eu lembro lá e aí qual é o ponto por que a gente está trazendo isso aqui para a nossa audiência porque no momento da gente sair do boleto e passar para o cartão de crédito foi briga com o comercial é claro que existia um risco então houve a gente teve que assumir um risco de tirar o boleto e perder vendas e perdemos e perdemos vendas porque umas 20% das vendas a gente perdeu mas a gente ganhou receita mas a gente ganhou não foi pouco hein ganhamos muita receita vista no caixa a gente se tornou muito mais saudável muito mais líquida com muito mais liquidez do que quando a gente trabalhava com os boletos é e no nosso caso também deu uma qualificada nos clientes que estavam entrando para a compra do produto porque às vezes era um produto anterior que a gente também oferece que ele deveria ter entrado lá atrás mas aí quis acelerar o processo exatamente é e no final das contas tinha cliente nessa época do boleto que ele pegava a primeira parcela de 6 e parcelava em 6 aí o cliente falava cara tomara que eu consiga pagar a segunda parcela daí lógico não é uma coisa que resolve do dia para a noite às vezes o cara passou 20 anos na empresa dele fazendo bobagem como que resolve em um mês muita coisa para resolver não dá para resolver em um mês mas o ponto aqui é quando nós mudamos e proibimos o boleto a gente aumentou muito a saúde do nosso caixa porque por mais que a gente tenha perdido alguns clientes todo mundo que entrou entrou no cartão de crédito e o dinheiro começou a entrar na conta efetivamente porque quando era só o faturamento Conrado o que que acontecia a gente tinha um faturamento grande a gente tinha um volume grande de clientes entrando para a consultoria a gente tinha um volume grande de comissão sendo paga então havia necessidade de investimento em custo fixo mas o dinheiro efetivamente não estava entrando naquela época eu me lembro que a gente antecipava o cartão só que a gente negociou muito bem a taxa pelo volume que a gente tinha de entrada exatamente a gente foi lá e negociou a taxa a gente conseguiu antecipar com uma taxa bem bacana e aí com essa alteração a gente hoje não precisa mais ficar antecipado é isso daí porque a gente ficou saudável e aí a gente começou a mudar o jogo financeiro da empresa a partir daquela decisão mas isso é o que eu falo para os nossos clientes ser empresário também é assumir risco ao mudar a forma de pagamento a gente assumiu um risco ali e funcionou e foi um risco calculado exatamente e por que que funcionou porque muita gente que pagava no boleto também podia pagar no cartão só que ele queria guardar o limite do cartão para fazer algum outro pagamento já que ele podia pagar no boleto e isso não ocupava o cartão de crédito dele uma outra coisa é a gente não faz recorrente no cartão a gente realmente ocupa o limite do cartão dele e daí ele pode parcelar mas a gente ocupa o limite e quem paga os juros é ele não a gente então é essas decisões são decisões de caixa não são decisões de venda são decisões de caixa e essa decisão de caixa de financeiro é que impacta na venda o comercial ele segue ou deveria pelo menos seguir aquilo que o financeiro fala para ele não o contrário mas quando o financeiro não tem competência suficiente ele o financeiro acaba aceitando aquilo que o comercial fala porque o comercial é aquele que fala se não fizer isso não vai vender a gente vai quebrar e daí ok então faz isso mas isso muitas vezes é o pior para a empresa o melhor para a comissão do comercial mas é o pior para a empresa bom e agora vamos falar um pouquinho de como aumentar a margem aumentar a margem primeira coisa é tem uma conta que é interessante fazer imagina que você venda um produto de 100 reais e que a sua margem seja de 20 reais então você tem 80 reais de CMV custo da mercadoria vendida ou então um serviço um CSP custo do serviço prestado e você coloca ali mais 20 reais então custa 100 mas aquele produto te custou 80 mas o preço dele de mercado é 100 então você ganha 20 se você aumentar em 20 reais o preço do produto você dobrou o teu lucro você não precisa aumentar para 200 reais se você fatura 100 reais naquela venda você lucra a tua margem de contribuição é 20 se você aumentar o produto em 20 reais você dobrou o lucro você dobrou o lucro então esse é o primeiro pensamento agora a questão é como que você dobra como é que você aumenta em 20 reais várias maneiras primeira coisa é entrega um bônus aliás tem um case de um cliente que ele tem é ele tem quiosque no shopping para vender acessórios de celular o que ele fez é ele falou que quando ele vendia o ticket médio dele 300 reais só que todo mundo pedia desconto e ele geralmente dava 10% de desconto e daí ele perdia 30 reais e a margem dele é legal então não é tão grande assim porque ele está no shopping eu falei para ele cara o que você pode dar de bônus para o cara que custe muito menos do que 30 reais ele falou capinha traseira do celular capinha traseira do celular para mim custa tipo 50 centavos e eu vendo por sei lá 20 reais eu falei tá o preço da tua capinha então é 30 reais porque 20 30 reais ok tem concorrente que vende a 30 e talvez você não venda tanta capinha assim tá tudo bem mas você vai dar essa capinha como bônus então se o cara quiser comprar só a capinha ele vai pagar 30 reais meio cara mas tá tudo bem mas quando o cara comprar uma que fizer uma compra de 300 reais e pedir desconto de 10% você fala cara vou fazer melhor ao invés de te dar um desconto de 10% eu vou te dar uma capinha traseira que aqui eu vendo a 30 reais e daí você dá a capinha para ele que é como se fosse o desconto só que o custo o preço de custo para você daquela capinha foi de sei lá 1 real então você acabou dando um desconto na realidade de 1 real que foi o custo que você teve com aquela capinha só que para o cliente o desconto que você deu ele ganhou alguma coisa que custou que custaria 30 reais então quer dizer quando você dá um bônus você você acaba mantendo o teu preço ou até aumentando ele porque você dá o bônus você coloca um produto que tem vamos pegar um bônus para você aumentar mais um combo você tem um produto que custa preço é 100 reais você tem o custo dele de 80 então sobra 20 para você mais de contribuição dele é 20 só que aí você coloca um outro produto que te custa 5 só que você vende ele a 40 então ao invés de você vender o combo a 140 você vende a 130 por exemplo então o cliente ganha 10 reais porque a soma de um mais o outro seria 140 mas você está vendo a 130 só que você está ganhando mais porque você aumentou o ticket médio e o desconto que você está dando é menor do que o custo que você teve com o teu produto bônus que custou por exemplo 5 reais você ganhou 15 aí então com isso você explicar isso no podcast talvez seja um pouquinho complexo eu acho que você agora que está escutando a gente deve estar pensando o seguinte cara deixa eu voltar aqueles 15 15 15 15 segundos volte duas casas vou pegar um papel para eu entender esse jogo mas de qualquer maneira é você dar alguma coisa de bônus que custa muito menos do que o desconto que você vai dar somando as duas partes tá talvez você não tenha entendido mas está tudo bem desenha porque esse negócio não é muito fácil não mas a questão é essa é uma das maneiras de você aumentar a margem agora a maneira uma outra maneira é você simplesmente aumentar o preço sem aumentar o custo só que melhorar a venda por que que tem produto por que que tem caneta que vende a 300 reais e uma caneta muito parecida que também escreve só consegue ser vendida a 30 reais por causa da marca por causa do tipo de venda por causa da maneira como a pessoa vende por causa do script de vendas quando você melhora o script de vendas você consegue aumentar a sua margem porque você pode vender mais caro e uma outra coisa é você aumentar a tua margem colocando um upsell você aumentando o teu ticket médio vendendo outras coisas naquela compra então você não tem que gastar de novo o dinheiro que você gastou pra atrair aquele cliente mas você faz com que ele compre mais então você gasta 10 reais pra trazer um cliente até a tua loja e ele compra 100 reais se você vender pra ele 250 reais você gastou os mesmos 10 você trouxe ele pra tua loja só que agora ao invés de você vender 100 reais pra ele você vende 250 isso faz com que você gaste os mesmos 10 e venda mais coisas você melhora a sua margem então melhorar a margem você consegue melhorar em muitos lugares diferentes upsell bônus combo aumentar preço de produto isso aumenta a margem só que cada uma dessas ações tem que ser feita de maneira planejada pra você não simplesmente sair aumentando tudo e começar a perder venda isso e de acordo com produto ou serviço uma outra forma de fazer isso é diminuir o custo da entrega tá com rado diminuir o custo da entrega quando você diminui o custo da entrega você também aumenta a margem a margem daquele produto ou serviço isso aliás uma outra coisa existem dois grandes custos na sua empresa que você tem que pensar onde você vai mexer o custo de aquisição do cliente que a gente chama de CAC do cara fazer a primeira venda e o custo da entrega que é o teu custo operacional esses dois lugares tem onde você diminuir o seu custo tanto diminuir o custo da entrega como por exemplo a gente diminui o custo da entrega que a gente entregava o blackbook pelo correio numa caixa enorme que dava uma cubagem um volume muito grande isso custava muito e daí a gente mandou fazer uma caixa que é rente ao blackbook ela é exatamente do tamanho do blackbook não uma caixa que é três vezes o tamanho do blackbook então a gente pagava pelo volume mas não pagava pela entrega pagava muito mais do que a gente poderia pagar quando a gente mandou fazer uma caixa que era exatamente do tamanho do livro rente ao livro exatamente do tamanho do livro a gente diminuiu a cubagem, diminuiu o volume daquele pacote que a gente mandava entregar pelo correio, daí a gente reduziu muito o nosso custo de logística, o nosso custo de entrega. Isso aí aumenta a margem porque reduz custo. Exatamente. O que mais? O outro item que tem aqui tem a ver com a criação de um funil de produto de entrada. Você quer falar nisso agora? Você quer montar um outro podcast? Vamos falar rapidinho. Vamos falar nessa parte 2 desse podcast. Produto de entrada é o seguinte. Caixa rápido. Escolha um produto barato que você tem para vender. Barato. Anuncia esse produto barato. A gente tem um exemplo da Cecília, que é da Miss Flowers. Ela vende scrubs, que é um cliente nosso. Ela vende... Scrubs é pijama cirúrgico. Ela vende um scrubs de 150 reais no Instagram. ela anuncia esse scrubs, ele é bem barato, só que ela anuncia para médicos que podem pagar mais. Quando esse médico chega até ela, ela oferece o produto de 350 reais. Então, o ticket médio dela sai de 150, que é o produto que ela anuncia no Instagram, e aumenta para 350 na venda. Então, ela anuncia 150 e atrai muita gente, mas vende a 350. Isso é um produto de entrada para você vender um produto mais caro. Que é como o supermercado faz. Ele apresenta lá o, sei lá, arroz agulhinha, a... Cara, vou colocar um número aqui que pode ser completamente fora de contexto. A 20 reais, sei lá, deve estar por aí. É por aí, né? Deve ser, deve ser. Então, vou botar o arroz agulhinha lá a 20 reais, que é um preço barato, por exemplo, só que quando a pessoa chega lá, ela compra mais um monte de outras coisas que não estão em promoção. Então, é o produto de entrada dele. O supermercado já criou isso há muito tempo atrás. E você pode fazer isso no seu negócio também. Mas eu acho que aqui cabe um podcast inteiro só para falar disso daqui. Até porque tem uma estrutura enorme na venda desse segundo scrubs ou aumentar o ticket médio. Um monte de coisa. O script de venda. Não, funil de produto de entrada, gente, é vida, tá? Funil de produto de entrada é vida. É o famoso pergunta como a gente sabe, né? É exatamente isso. Bom, outro item que é mais simples é que é diminuir a inadimplência. Então, veja o que você tem de inadimplência e organiza para recuperar essa inadimplência. Isso também faz caixa rápido. E isso tem a ver com cobrança. Cobrança. Ligar, cobrar. Mas tem a ver também com o meio de pagamento, a segurança jurídica, um bom contrato. Porque se o cliente vê um contrato frágil e ele já está mal intencionado, ele sabe que você não vai conseguir cobrar ele porque o contrato está ruim. Então, tem que ter um bom contrato. E tem que ter um contrato, né? Para começar, né? Então, se você vai receber em várias parcelas, você tem que amarrar juridicamente aquele cliente. Nossa. E aí, por último, aqui é bem uma dica também para todos os empresários que possam estar nos assistindo. Tenha uma meta. Na verdade, tenha duas metas. Uma meta de faturamento. Qual é a meta de faturamento que você quer para a sua empresa durante os 12 meses do ano? E uma meta de lucro, uma meta de receita. Quanto de lucro, quanto de receita você quer no seu caixa ao longo desses 12 meses? E aí, você passa a perseguir esses números, tá? Isso vai nortear todas as outras estratégias da empresa. E tenha uma meta administrativa para o teu administrativo e uma outra meta para o comercial. Isso. Porque quando você tem uma meta para o comercial, o comercial briga para aquela meta. Mas a meta não pode ser só empatar o caixa, né? Importante, exatamente. Normalmente, na Webelieve, a gente tem a meta de faturamento, a meta do caixa, né? Para a gente poder organizar a empresa. Mas a meta do comercial é sempre 10% a mais. Sempre 10% a mais. Isso aí. Porque mesmo se eles não baterem a meta, ainda assim, eles batem a nossa meta, que é a meta para organizar a empresa. Isso. Não necessariamente você... Tem uma frase que fala existem dois grandes segredos, segredos... Existem duas grandes... Existem duas grandes... Agora é a hora que entra o vídeo preto e branco, né? Pum, deu branco. Cri, cri, cri. É, agora é... Existem duas grandes regras na vida para você ter sucesso na vida. Existem duas grandes regras para você ter sucesso na vida. A primeira regra é nunca conte tudo para todo mundo. Ponto, é isso. E obviamente que a pegadinha aí é a segunda regra. Nunca conte tudo para todo mundo, né? Nunca conte a segunda regra. Então, quando tem que explicar a piada é péssimo, né? É porque tem tanta gente ouvindo a gente que vai ter gente me mandando mensagem no Instagram. Quase esqueceu de falar a segunda regra. Não pode explicar. Explicar, porque senão a equipe de atendimento vai dar um... Exatamente. ...a sobrecarregada por causa da piada. Então, na tua empresa você tem que escolher muito bem o que você conta e o que você não conta porque nem todo mundo tem estômago para aguentar todas as informações. E é legal ter uma empresa super transparente, lógico, eu sou super a favor disso. Lá na minha empresa, na nossa empresa, as pessoas sabem muita coisa. A questão é que tem algumas coisas que a pessoa não tem estômago. É melhor a gente guardar para a gente porque a gente tem estômago para aguentar. A gente olha e fala cara, isso aqui vai ser um problemaço. Vamos lidar com isso internamente. Não vamos abrir porque as pessoas vão ficar muito preocupadas. E a gente sabe que vai lidar com aquilo. Só que às vezes é um grande pepino. Então, escolha o que você vai contar para o teu time para que você mantenha o teu time com harmonia, serenidade, tranquilidade e na rotina. Para a conversa do cafezinho não virar e aí? O que você acha que vai acontecer? Começa a virar tipo a banca de apostas, né? Será que vai quebrar? Será que a gente vai viver, sobreviver? A próxima vítima. Tinha uma novela, né? A próxima vítima. Então, aliás, essa novela do Quem Matou a Dette Rothman, não foi? Foi. foi a próxima vítima. Beatriz Segal. Eu lembro, cara. Eu lembro até quem matou, inclusive. Então... Eu acho que nesse caso o spoiler é válido porque todo mundo que está assistindo e quem lembra, ele deve saber. Ou não, né? Porque o negócio é bem antigo. Bem antigo essa novela. Na época, eu assistia novela ainda. Então, é porque eu morava no Rio, né? No Rio, todo mundo assiste novela. Eu me lembro que eu chegava na... Não tem nada a ver com o podcast isso, mas eu estou lembrando disso. Eu chegava na janela, no Novela das Oito, no intervalo Novela das Oito, a rua não tinha carro. Ninguém saía. A rua não tinha movimento nenhum na rua. Aí, antes da novela, depois da novela, um monte de carro na rua. Durante a novela das Oito, não tinha carro na rua. E isso aconteceu no final da Avenida Brasil. Lembra aquela novela Avenida Brasil que tinha a Carminha? Era a Carminha? Que tinha... Era isso? Corrado Noveleiro. Eu vi a novela, cara. Eu vi. Ali, a Avenida Brasil eu já não via, não. Eu parei de ver no Paraíso Tropical, né? Que era lá com o menino lá, o Wagner Moura. E... Não, assistia, cara. Eram boas. Ou eu era... Ou eu era muito diferente ou as novelas eram melhores, cara. Na verdade, eu acho que a gente não tinha muita alternativa, né? É verdade. Essa gente pode adicionar para a conta do Conrado, né? Tirador de Búzios. Não, Búzios não. Tarô. Tarô. E telespectador de novelas. Fã de Avenida Brasil. Avenida Brasil eu já não assistia mais. Eu assistia... Porque eu lembro que eu assistia a final da Avenida Brasil. A final, né? Parece que é jogo de Copa, né? O último capítulo no avião da Azul. Eu estava voando para algum lugar e aí, de repente... Sabe quando você dá aquela tiradinha assim para o lado para ver o que o pessoal está assistindo? Todas as telas estavam no último capítulo da Avenida Brasil. Todas, todas. Eu falei, cara, eu tenho que assistir esse negócio. Eu botei lá e comecei a assistir também. Prova Social é um gatilho fortíssimo, né? É por isso que eu lembrei aqui. Mas não tem nada a ver com o podcast. Mas a gente terminou, né? Terminamos. Nossa lista. Qual vai ser o título desses podcasts, né? Dessas duas partes aqui. Quem matou o Death Hot. Partiu um, parceiro. Quem matou o Death Hot. Acho que prende, né? Dá uma curiosidade. Tipo, o que eles estão falando nesse podcast? Acho que a gente pode colocar... Quantas alavancas que a gente fez aí? Onze? Onze. Onze. As onze alavancas... De caixa rápida. De caixa rápida para a sua empresa. Oi? As Onze Alavancas para Gerar Caixa Rápido na sua empresa. Entre parênteses. A-K-A. O As No S. As No S. Conhecido também como Quem Matou o Death Hot. Vai engajar, eu acho. Seu famoso pode... Quer ser o Sushi ou quem matou o Death Hot? Sushi, muito bom, né? Falava de lucro e tal. É, exatamente. Parte 1, parte 2, né? Então é isso. Maravilha. Meus queridos espectadores, obrigado por ter assistido mais ou ouvido, né? Mais esse podcast. E voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.